Donora, Maria Luiza, estou aqui com a Maria Luiza, que é a secretária Mirim. Secretária, eu queria que você falasse para a gente como é que foi participar e ter a sua redação escolhida, né? Foi assim, muito legal para mim, meus amigos, para a minha professora, as pessoas da escola. Você ficou ansiosa para saber do resultado? Como é que foi isso aí? Você disse que estava perguntando o tempo todo para a diretora lá, era? É verdade, é? Era, estava perguntando. Minha mãe perguntava todos os dias, eu também. Eu quase desconfiava que eu ia ganhar mesmo. É? E o que você disse na redação? Eu disse que eu precisava de participação, de participação, de biblioteca, saia para ele, para ajudar. O que é isso? Eu falo assim, o que você já conseguiu depois desses pedidos? Já tem? E as carteiras. Já? Carteiras novas para a escola, né? Que legal. E aí você já tem essa, já vai fazer a entrega, né? Depois? É. Aí, como secretária. Está feliz de ter sido a escolhida? Sim. Sim, e eu e os meus amigos, minha professora. Qual é a mensagem que você deixa para as outras crianças que também querem participar desse projeto? Eu até esqueci, dedique os estudos, mãe e namorada. Não há pessoas lá para a vida, na faculdade. Você? Muito bem.